Foi reconhecida a situação de emergência nos municípios de São Sebastião do Passé, na Bahia e em Arambaré e Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. As cidades sofrem por conta das fortes chuvas e enxurradas. Já os municípios de Januária, Juvenilha e São João da Ponte, em Minas Gerais, tiveram situação de emergência reconhecida por causa da seca. O reconhecimento é necessário para receber ajuda do governo federal para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e também reconstrução.